Muita gente sempre fala sobre as festas e as loucuras das torcidas sul-americanas. Se a cancha se vai cair abaixo, não literalmente, espero. Mas no início desse ano foi inaugurado o maior estádio do continente. Aqui mais de 83 mil almas vibrarão ao ritmo da pelota. Aceitar esse estádio, que é foda, que é querido, e dar uma repaginada para botar a torcida mais próxima do campo. O Beleja, junto com a Netinho e a Adidas, nos trouxeram até aqui o maior palco da América do Sul para ver um super clássico. Linger e Boca. Essa é a primeira vez que eu piso em Buenos Aires. E eu vim pra cá com uma missão. Entender como a ampliação que transformou o estádio do River Plate num colosso para mais de 80 mil metros. mexe com quem frequenta ele e quem vive aqui. Agora eu estou a caminho de um dos jogos mais importantes do mundo. Mas nos últimos dias eu caminhei por essas ruas e conversei com jornalistas e torcedores para tentar conseguir essa resposta. O bairro geralmente é tranquilo, mas o jogo vai começar daqui a pouco, então dá pra ver muita gente na rua e já se aglomerando. São 80 mil pessoas dentro do estádio. Agora tenta imaginar essas 80 mil pessoas se locomovendo para o mesmo ponto da cidade. Foi literalmente o que transformou nessa festa e confusão um bairro que na maioria dos dias é assim. . Sempre foi algo que a mim como hincha de River me han dicho a modo de burla. Isto de que a nossa cancha está no meio de um barrio sumamente residencial, onde talvez, não sei, vos chegás a outros barrios, onde a medida que vos te vas acercando a as inmediações dos estados, tenés calles pintadas e um monte de color e um monte de folclore. E isto por ser um barrio residencial, um barrio de pessoas com um bom poder adquisitivo, não permite que passem essas coisas. Estamos em um parque em que vêm hinchas de River e isto tranquilamente poderia ter pintado. Bom, há alguns árvores por aí que têm algumas pintadas. Isto é o único que há em todo o parque. A relação do River com o Belgrano é a relação com uma cidade que se enxerga como se fosse Belgrano. É um bairro de classe média, classe média alta, classe alta. Super residencial, que acho que esse champanhe do River Plate você vê no próprio bairro, né? Enquanto você vai na boca é uma loucura completa. Eu vivo a dois quadras, mais ou menos, da cancha de boca. E lá, tipo, já hoje, temprano, já se sentia como no ambiente, já a gente se estava juntando, estavam preparando o asado na esquina de casa, estavam já com o asado. Se vive como de outra maneira, mas acho que tem que ver com isto que diz o Flor, é uma questão mais de classe. Só que esse antagonismo da rivalidade mais importante da cidade vai além dessa forte diferença entre os bairros e da identidade de cada torcida. Se você perceber, não tem ninguém da torcida do outro time, que eu acho que nem posso falar o nome aqui. Isso tem uma razão meio antiga já aqui na Argentina. Em 2013, por causa de uma confusão de torcedores do Lanús que visitavam os estudiantes em La Plata e a polícia, um deles foi atingido por uma bala de borracha e não resistiu. O que desencadeou na medida que mudou os estados argentinos e está ficando cada vez mais popular no Brasil. O secretário de Deportes da Provincia de Buenos Aires com duas decisões fundamentais. Por um lado, que não há mais público visitante e, por outro lado, que a polícia bonaerense, neste tipo de acontecimentos deportivos, deixará de portar balas de goma. O último clásico com público visitante foi há dez anos, se não me equivoco, um um a um em cancha de Boca. É difícil, é difícil. É feo, é uma margem fea. Como futebol, sim, é uma parte importante. Sobretudo em um Boca-River, obviamente, é bom jogar aqui em La Bomeda e receber os hinchas de River e ganhar, cantando canções de um lado para o outro, toda essa rivalidade. Se era sana, estava bom, mas, lamentavelmente, há muita violência no futebol. Se tomou a decisão política de fazer isso, o que é triste para o espectáculo. Não há ganas de querer que os visitantes volvam, porque já seria um conflito mais. Acho que nenhum governo, de nenhum tinte político, tem ganas de cargar com um morto. Entrando agora, Monumental de Núñez. Super clássico. A experiência de estar tão próximo de um jogo como esse me lembra o tamanho que esse clássico tem sobre a cultura do futebol mundial. No app da Netshoes, que foi quem ajudou para ele já vir até aqui, você encontra produtos tanto do River quanto do Boca. O link está na descrição. Mesmo aqui da parte mais nobre do estádio, assim que a barra puxa uma música, todo mundo começa a cantar junto. São 80 mil pessoas cantando. Tem uma camiseta gigantesca na tribuna de Enrique Marcívoro, no alto do tablero eletrônico. A parte da ampliação do estádio foi justamente naquela área. Sem a pista de atletismo, o setor da Barra ficou mais perto do campo e ainda maior. A gente o sente e está dispuesta a empujar desde o aliento, desde esta nova estrutura do monumental com as populares abaixo. A reforma do monumental tem um paradigma ali bacana, de uma contramão especialmente às arenas do Brasil. Ela dialoga com os estádios antigos, aceita esse estádio como possível, como foda, como viável, como do caralho, para botar a torcida mais próxima do campo, para aumentar a capacidade. Se sente muito mais o cantico dentro da cancha e isso, digamos, repercute de alguma maneira em quanto ao aliento e ao empujo que tem a lanchada. O resultado, que às vezes pode ser ínfimo, pode não aportar muito, mas outras vezes realmente impacta. Só que essa mesma ampliação está gerando uma discussão dentro da própria torcida, que questiona quem realmente está aproveitando esses lugares a mais no estádio. A ampliação do monumental, o único que tem feito é privatizar lugares que antes, talvez, eram mais acessíveis. E vem a restringir a possibilidade de que os sectores populares da Argentina podem acceder à cancha. O River é um clube caro. Eu acho que é um clube muito importante e não poderia venderse barato. O futebol, em geral, a nível mundial, leva a que o futebol seja cada vez mais para poucos. O Atlético de Madrid reformou seu estadio e as entradas mais baratas estão a quilômetros do campo de jogo. E aqui, um pouco, está passando algo similar. Os sectores que eram populares no ano passado, que são Cibori e Centenario, sigam sendo populares, mas as novas ubicações que se ganaram são todas plateas. E são plateas muito caras. E o futebol, em geral, é o deporte, por excelência, mais popular que há. Então, é uma contradição muito grande. Vamos, o River! Vamos, o River! Vamos, o River! 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 Apesar de ser um estádio para 80 mil pessoas mais, a maior parte do tempo, quem canta mesmo, é a parte da barra, que é organizada, do ingresso mais popular. o resto do tempo, grande parte do estádio, fica assim. Isso rola em todas as torcidas, cara. Já fui na bomboneira e vi a torcida do Boca, tranquila, vendo o jogo, porque o momento era de respirar ou o momento era de nervosismo. Começou a ter um discurso de que a torcida argentina sabia torcer de verdade e que a torcida brasileira não sabia torcer. Pô, eu não sei de onde que a galera tirou isso. mas no último minuto de jogo, quando tinha até gente indo embora, virou River e Boca. Ataca o River! Aqui está! Pensou Dias e ela se levou, metido no centro, no meio... Ohhhh! Peral para o River! Peral para o River! Peral para o River! Peral para o River! Peral para o River com a alta! Peral para o River com a rira! Peral para o River! Peral para o River! Peral para o River! O gol do Migros 45 do segundo tempo, o tempo fechou logo depois, mais de 10 minutos parado. Vamos ver se o jogo ainda vai terminar. Um estádio monumental para mais de 80 mil pessoas dentro de uma capital como Buenos Aires sempre vai mexer com muita coisa além do jogo. Em um lugar onde ser de um lado automaticamente te coloca contra o outro, presenciar algo desse tamanho é ver uma cidade dividida no meio e um bairro nobre se transformar em uma zona do futebol. O esporte que, pelo menos ainda, coloca todo mundo para dentro do estádio. Torcedores e torcedoras que entram nele como se fosse uma igreja e saem com a sensação que a próxima semana vai valer a pena.